Fala pessoal tudo bem com vocês eu sou Wesley Fernandes bem-vindos ao meu canal vmx replay gol eu estou com essa maravilhosa controladora midi a ty r e w 380 uma controladora construída para o vmx para usar o replay no vmx está uma controladora midi como qualquer outra controladora porém com uma construção mais robusta uma construção própria específica para o controle para o uso no Broadcast no vmx nos seus jogos nas suas programações que necessitam de instante replay ok eu vou falar um pouco sobre ela tá a construção dela é pensada mesmo no Broadcast você pode ver que os botões dela são bem espaçados diferente da controladora midi né DJ que a galera geralmente usa que as pessoas usam ela que tem os pés né na verdade eu sei que são botões de cristal mesmo botões transparentes e com os labels e depois eu vou mostrar como a gente faz essa essa troca né esses ajustes deixe os botões como vocês podem olhar aqui embaixo tudo isso aqui pode ser removido né o botão bem forte bem firme para trabalhar muitas horas sem nenhum problema né ele tem uma distância boa então pode apertar sem nenhum problema tá bom bem legal mesmo essa construção e aí é mais para frente eu vou estar falando como que a gente faz para poder dar manutenção né trocar igual esses aqui eu já troquei né se vocês perceberem um papelzinho mais claro do que outros mas depois eu vou mostrar para vocês como mesmo que eu tiro esses botões e você pode fazer a personalização tá bom é essa essa mesa esse controlador ele tem diferente esse disco do meio diferente do controlador midi de DJ eles são dois discos tem esse disco cinza e o preto embaixo tá bom é que pode ser utilizado no na velocidade na linha do tempo aqui tem um botão de ligar e desligar na hora que eu for ligar aqui ela no USB eu vou mostrar para vocês como que ela liga que tem o botão de rec na botão de play e tem um botão também de você voltar ela tá indo para frente você volta o replay né para rever a cena ao contrário aqui embaixo tem os botões tá escrito speed mas eu troquei coloquei outras informações eu já tenho speed no t-bar né que essa eu vou botar essa barra aqui do lado aqui cima os hotkeys eu coloquei os canais do vmx ab e ab outro botão que eu coloquei que o controle dos eventos então só as marcações quando eu dou play tem várias câmeras eu consigo trocar entre uma câmera e outra que a disse a adiantar ou voltar não é para a câmera anterior isso quando eu marco várias câmeras em um único evento tá eu tenho botão aqui para cima e para baixo para me mover sem precisar de teclado ou mouse ok é eu tenho aqui o play select é quando eu seleciono o evento a marcação e dou play nela e ele toca a as câmeras que estão ali e eu tenho play all que ele toca todos os eventos da guia tá isso tudo eu faço sem mouse e teclado aqui eu tenho menos três menos cinco menos dez eu botei o loop aqui para algumas ações que eu preciso deixar as imagens rodando o tempo todo tá tem o t-bar aqui onde eu controlo a velocidade do replay então é bem levinho ela muito legal tá bom tem um mark in mark out manual o jog aqui onde eu controlo a linha do tempo pode ser aqui em cima no x1 e aqui embaixo eu tenho outras velocidades para colocar x2 x10 e aí é bem legal dá para trabalhar muito fácil com esse controle desse jog aqui tá bom muito legal mesmo ele gira muito tranquilo a gira sem fim tá são controles sem fim e dá para você selecionar o ponto exato aqui em cima eu tenho as câmeras ele já vem no padrão de quatro câmeras no canal a e canal b mas como eu tô utilizando seis câmeras ou oito câmeras eu mudei o layout até dentro dos atalhos no vmx para eu conseguir trabalhar com as câmeras que eu tenho aqui certo então eu coloquei aqui um dois três quatro ou três a e três b que são as câmeras de campo ou quatro e cinco são as câmeras atrás do gol ou as câmeras as microcâmeras dentro do gol embaixo eu tenho seis e sete que seria uma câmera de impedimento ou quatro e cinco atrás do gol e sete e oito então eu tenho esse layout aqui eu alterei de acordo com o meu gosto mas se você trabalha com quatro câmeras você vai conseguir trabalhar nos canais separados mas como tem os canais ali eu não preciso aqui embaixo que é o mais legal onde você tem a organização do evento tá dentro daquelas guias eu tenho que o controle de oito guias eu posso botar um nome em cada uma e aqui eu posso usar select não tem função nenhuma eu não achei nada no vmx eu tenho copy eu tenho move e tem um o delete ou delete então eu seleciono um evento que eu quero a marcação eu posso copiar ela e mover ela para outra guia ou eu posso é mover mesmo remover ela da outra guia e jogar ela para outra guia e eu posso também deletar direto o evento então aqui eu tenho todo o controle é para não ficar aquela bagunça numa uma coluna só numa guia só de eventos eu separo as coisas ok então eu vou mostrar para vocês como ela é aqui ó deixa eu virar olha só aquele tem uma porta ver com eu acredito que é configuração alguma coisa de fábrica tem um usb e tem uma porta de comunicação também que eu acredito que tenha alguma ligação com outro dispositivo ou configuração a construção dela é toda em alumínio tá não tem madeira não tem nada é tudo alumínio aqui embaixo ó alumínio esse preto é alumínio aqui do lado também é bem grosso olha só que legal é uma estrutura bem firme bem resistente para trabalhar e aí eu vou mostrar para vocês o outro vídeo é como ela ligada como que ela acende e vou mostrar também como é que a gente faz para trocar esses botões os labels né os papéis zinhos dos botões para identificação beleza e muito legal as controladoras vamos lá para o próximo vídeo bom pessoal continuando é eu já liguei aqui o usb no computador ok e eu vou fazer a ligação dela aqui ó olha que legal ela faz esse essa demonstração e depois ela apaga e aí ele vai fazer o reconhecimento é vocês podem ver aqui ó que eu troquei essas lembras eles estão mais escuros é um papel que eu coloquei então eu tirei o que estava que era um adesivo você pode ver que 12 tá branco select tá branco ó copy move esses botões aqui eles sempre vão mudar de corpo que é da programação da controladora os outros não mudam que tem que usar os ativados do remix para ele trocar para ele acender quando ativado tá vendo nenhum deles funciona tem que colocar aqui colocar no remix para poder funcionar tá bom só esses aqui que fazem parte da programação da controladora que mudam beleza não depende do remix mas vou desligar de novo para vocês verem ó vou ligar ó vou ligar agora olha só lá nas câmeras olha o rec as câmeras ali o in out somente esses são os rosados que só ficam rosa os demais são verdes não muda de cor tá bom tá vendo que é rosado rosado e os outros são verdes então ele ele não é rgb né que você pode colocar outras cores ele é somente dessa forma mesmo é bom pessoal aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para trocar o label dos botões ok esse aqui pode ser alterado é só você fazer com jeitinho é mover o botão dá uma mexidinha aqui que ele consegue sair ou para isso aqui não não tá saindo deixa eu ver o 5 aqui aqui ó conseguiu tá vendo ele é só uma uma tampinha ó esse aqui é o botão que acende a luzinha tem uma travinha e aqui também tem uma travinha tá vendo ó então eu vou tentar remover aqui com uma mão só deixa eu ver se eu consigo fazer essa mágica aqui de de remover essa tampinha com uma mão só vamos ver se eu tenho esse poder opa consegui peraí peraí ó tirei a tampinha deixa eu remover aqui pera ó tá vendo uma tampinha de plástico somente para pressionar o papelzinho tá lá no fundo ó ó lá é um papelzinho de impressora de de etiqueta eu imprimi ó aí você volta com a tampinha para cá você tem que observar as travinhas ó coloca e aí você põe em cima e pressiona com força que você vai sentir ela travando então esse é o review da nossa controladora espero que gostem